Música Meu amor desde o tempo se abraçar sem fim Meu amor não vai me encostar assim Ao meu bem, ao meu bem, perdido no final feliz Eu não tô nem aí, não tô nem aí Tudo que eu quero ser feliz Tudo que eu trate Minha raça sem ver Pode minha raça sem ver Pode entusar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo te abraçar Sem fim Meu amor Meu amor Deixa o tempo te abraçar Assim Oh, meu bem Acredito Vim 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 Meu amor Vim 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 Meu amor Meu amor Vim 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 A CIDADE NO BRASIL